Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vou tentar responder uma dúvida que aflige muitos vendedores. Por que a coleta não passa? E o que ocorre é que existem vários problemas envolvidos nesse transtorno logístico que ocorre na Shopee. Mas dois pontos são muito importantes e são um dos causadores dessa situação. A primeira coisa que vários vendedores relataram já aqui no canal, e eu já vi no Facebook também, que eles conversaram com os entregadores e os entregadores falaram que eles aguardam os vendedores ter uma quantidade X de encomendas para só então ir buscar, porque para ele não compensa gastar a gasolina para ir buscar poucas vendas. Até porque a transportadora que terceiriza esse serviço para pessoas que não são contratados da empresa, que são terceirizados, pagam uma mixaria para esses entregadores. Então, para compensar para eles, eles precisam fazer isso. E, se não bastasse o fato de que eles ganham muito pouco, atualmente o segundo problema está ficando mais evidente, está ganhando mais notoriedade aqui na internet. Há uns dias atrás, na comunidade do canal, eu compartilhei essa postagem aqui, porque eu vi ela lá no reclame aqui e eu fiquei assustada, né? Para chegar a esse ponto de um entregador ir no reclame aqui fazer essa reclamação. Ele está falando, sou motorista entregador pessoa jurídica da Diavante, empresa que presta serviços para a Shopee. Estão na minha região há dois meses e trabalho com eles há um mês. Desde o início dei meu máximo para cumprir tudo que foi pedido e após o período trabalhado, o pagamento não foi acertado. Sem falar que outros motoristas que estão com mais tempo de casa que eu, também estão com o mesmo problema. Quando os questionamos sobre os pagamentos, nos dizem que a Shopee não está repassando dinheiro. E com isso, nós agregados estamos em situação lastimável, pois todos os custos para rodar diariamente fomos nós que bancamos. Estou aqui falando não somente por mim, mas por um grande número de trabalhadores que estão passando por dificuldades. Pois acreditamos na marca Shopee e ajudamos com o nosso esforço levar o nome da empresa ao topo. Nos ajude, Shopee. Quando eu vi essa mensagem, eu fiquei com aquela dúvida. Será que a Shopee não está repassando esse pagamento ou a transportadora que não está repassando para os entregadores? Mas, de qualquer maneira, existe um problema e é grave porque afeta diretamente a operação. Porque se os entregadores não estão satisfeitos, não estão recebendo, como as entregas serão feitas? Como as coletas serão feitas? Aí, nessa semana, eu vi lá no grupo Foco em Vendas, para quem não conhece, o link do site está aqui na descrição do vídeo, essa reportagem aqui. Entregadores da Shopee estão há mais de 10 dias sem receber. Condutores afirmam que muitos pagamentos, além de atrasar, são feitos parcialmente. Então, como vocês podem ver, a situação está piorando a ponto dos entregadores buscarem a Itatiaia para fazer uma reclamação pública. Nessa reclamação aqui, eles falam que motoristas prestadores de serviço da empresa para log. Então, de cara, você já vê que o problema não é de uma transportadora. Outra coisa que também era minha dúvida é porque eu pensei que poderia ser problemas em algumas transportadoras, mas pelo que eu tenho visto de reclamações dos entregadores na internet, não é isso. Se não são todas, são muitas transportadoras que estão deixando de pagar os entregadores. Continuando aqui, a Pralog que entrega produtos para a Shopee estão há mais de 10 dias sem receber ou com parte do pagamento em aberto. Conforme os condutores, algum deles tem mais de R$ 2.500 para receber. E nenhuma atitude concreta tomada ou informação objetiva é passada para solucionar a situação. Insatisfeitos com o problema, que conforme os condutores é recorrente, algumas pessoas acionaram a reportagem da Itatiaia. Como eu falei, para chegar no ponto de acionar a reportagem é porque a coisa está feia mesmo. Conforme o Alberto Rodrigo, um dos motoristas que presta serviço para a Pralog, entregando pedidos da Shopee e tem cerca de R$ 350 a receber, o pagamento é feito por quinzena com base em um espelho enviado pela empresa. Para a gente receber, nós emitimos uma nota fiscal com valor total e a empresa fica responsável por enviar essa nota fiscal para o financeiro. E assim que chegar lá, eles fazem o pagamento via Pix para a nossa conta. Continuando aqui embaixo, ele conta que além dos atrasos, muitos motoristas recebem um valor parcial. Alberto conta que tem R$ 949 a receber da empresa, mas pagaram até então R$ 602. A gente procura os responsáveis, eles simplesmente veem a nossa mensagem e não respondem. Quando respondem é de forma vaga, não falam se está resolvendo ou não. Qualquer semelhança com o suporte da Shopee é mera coincidência. Baixando aqui, o motorista Júnior Batista, que também presta serviço para a Pralog, destaca que os problemas com pagamentos são recorrentes. O pagamento passa 3, 4, 5 dias sem chegar e eles falam que vão resolver. Falaram que trocaram o pessoal do financeiro, que é melhorar. Só que há 5 meses trabalhando com a Pralog, é a terceira ou quarta vez que o pagamento atrasa. Júnior conta que o pagamento que seria realizado no dia 10 de março, não foi efetuado de forma integral. Enquanto alguns funcionários não receberam, outros de acordo com ele tiveram descontos indevidos. Outra coisa que deve ser mera coincidência com aquilo que a gente vivencia na Shopee. Ninguém justifica, ninguém dá um retorno para a gente, a gente fica sem saber o que fazer, porque todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem prestação de carro para pagar. Então, eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir ou compartilhar com alguém. Mas, fica nítido que o problema que ocorre na Shopee é generalizado com tudo que envolve o site, tudo, tudo, tudo mesmo, compradores, vendedores, entregadores, todo mundo está nesse bolo convivendo com os problemas que existem no site. Agora, você vendedor que depende da coleta, é só você fazer uma reflexão simples. Como um trabalhador que ganha muito pouco pelo serviço prestado e ainda não recebe, quando recebe, recebe parcialmente, quando recebe, recebe atrasado, vai prestar o serviço da maneira correta. Você, no lugar dele, prestaria? Porque você está tirando dinheiro da gasolina do seu bolso e não está recebendo dinheiro de volta no tempo que deveria ser. Então, eu sempre me coloco no lugar das pessoas antes de fazer a crítica. Eu critico o sistema logístico da Shopee, porque ele é uma bagunça, mas também temos que entender que as pessoas envolvidas podem estar sofrendo também e, por essa razão, todos os problemas que nós vivenciamos acontecem. Então, a Shopee não atrasa só o pagamento do reembolso, não faz desconto indevido só da conta do vendedor, é um comportamento sistêmico, parece ser o modus operandi do site, em todo o seu funcionamento. Então, se você vende na Shopee e depende da coleta, esteja ciente que você vai ter que conviver com esse tipo de problema, com esse tipo de atraso, em decorrência de como tudo funciona no site. Infelizmente, você contatando o suporte muitas vezes não resolve. Eu até fiz um vídeo compartilhando uma possível solução. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui no card, mas não é 100% certeza que vai dar certo, é só uma possibilidade. Eu tenho visto muitos vendedores compartilhar nos grupos de vendedores que eles só conseguiram solução por via judicial. Então, infelizmente, não adianta reclamar, chorar e ficar depressivo, porque quando a Shopee determinar que o teu envio vai ser via coleta, é isso aqui que você deve esperar. E a coleta da Shopee, que não passa, ao mês. Então, resolvemos comemorar o seu mês-versário. A coleta da Shopee não passou! E a coleta da Shopee não passou! A Chopee não passou! A Coleta da Shopee não passou! E a Chopee não passou! A Cleta da Shopee não passou! Soppy!